Olá, eu sou a professora Sandra Pietrobon e estarei lhes acompanhando na disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino da Matemática no nosso curso de Pedagogia à Distância. Como objetivos da disciplina, nós temos refletir sobre o ensino da matemática numa vertente interacionista, também apresentar recursos e ferramentas metodológicas que possam propiciar a vocês o ensino da matemática de forma lúdica, também discutir sobre o conceito de planejamento e avaliação no ensino da matemática para crianças da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Ensinar e aprender matemática envolve toda uma gama de conhecimentos, de saberes e uma teoria que possa embasar a prática do professor. Como podemos ver em Paulo Freire, o qual diz que ensinar não está restrito ao repasse de conteúdos, mas envolve a contextualização destes, por meio da aproximação dos conhecimentos científicos aos saberes da criança. Então nisso está implicada toda a questão de troca, de diálogo e de interação que nós professores possamos fazer num contexto de ensino aprendizagem. O ensino da matemática, ao trabalhar com os conteúdos mecanicamente, não leva à compreensão dos conceitos, mas à cópia e repetição, o que não favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças, nem a capacidade de análise e leitura de situações problema. O ensino da matemática, ele pode favorecer a construção da cidadania das crianças, porque há muitos saberes, muitos conhecimentos de cunho matemático que estão na vida, estão na realidade das crianças. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em quantos conhecimentos matemáticos nós podemos estar trazendo para o nosso planejamento de sala de aula? Então nós podemos pensar, por exemplo, em contas de água e luz, ler alguns artigos de jornais onde estejam aí gráficos, tabelas, que possam nos ajudar a pensar nessas questões numéricas e fazendo a leitura desses textos. Então as crianças, ao estarem em contato com esses elementos da realidade, podem de alguma forma pensar matematicamente e utilizar esse saber no seu dia a dia. O ato de ensinar então envolve toda uma gama de saberes e conhecimentos por parte do professor. Então nós podemos pensar em saberes que são curriculares da sua formação, em saberes que são disciplinares, ou seja, pertencem a uma determinada área do conhecimento e tudo isso de alguma forma o professor ao estar em contato na sua sala de aula com as crianças, desenvolvendo o seu planejamento, também constrói alguns saberes que são conhecidos como experienciais. A epistemologia do professor, então, diz respeito a uma teoria do conhecimento que dá base à sua proposta de ação com as crianças e nós podemos pensar que é essa teoria do conhecimento que irá direcionar o que ele pensa sobre o que é criança, sobre o que é educação, sobre o que é ensino, sobre o que é planejamento e sobre o que é o ensino da matemática. Nessa disciplina optamos pela epistemologia interacionista de Beck, onde diz que há uma relação horizontal entre professor e alunos. Também diz respeito à utilização e sistematização dos conhecimentos, mas sem desrespeitar os conhecimentos ou saberes das crianças. E nesse viés há algumas teorias de grande expressão, como Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, como exemplos. Nos contextos de aprendizagem de sala de aula, quando o professor, de alguma forma, organiza esse ambiente para que ele proponha desafios, para que ele faça as crianças pensarem a respeito das situações e problema, o raciocínio lógico-matemático das crianças vai sendo desenvolvido, vai sendo motivado. E é essa a perspectiva da nossa disciplina. Professores e alunos elaboram conhecimentos quando interagem, dialogam, buscam solucionar desafios, pesquisam, realizam comparações, levantam hipóteses para chegar a conclusões. Para a Garms, por meio da epistemologia interacionista, enquanto forma de atuar no ensino, o professor resgata seu saber, sistematiza os conteúdos amparados nas ciências e tende a valorizar o que as crianças já conhecem. E nesse contexto, a abordagem dos conteúdos de forma lúdica também é um fator a ser considerado. Não podemos esquecer que o ensino da matemática, quando trabalha com a abordagem lúdica, por meio de jogos, de brincadeiras e de situações, problemas, que destaquem essa perspectiva, favorecem o aprendizado, porque é por meio da linguagem lúdica que as crianças também se falam, também se conversam. Sobre o ensino da matemática e suas abordagens, sugerimos também que vocês possam assistir o vídeo da professora Avantiellen Silva, que traz uma abordagem do ensino da matemática na educação do campo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.